Muitas coisas E um galo cantador E o coral da passarada Ao romper da madrugada Quando estou fazendo amor Né não, mané Isto que é vida boa Mas tem gente que não quer Né não, mané Isto que é vida boa Mas tem gente que não quer Agora vamos convidar esses amigos Para cantar com a gente João Rosca e Bandoim Deixa com nós, irmão Zoiado Quando vem rompendo o dia Ouço a voz da mulher Levanta pra tirar o leite Já está pronto o seu café Rebaca fazendo pão Bezerro fazendo pé Na hora do meu almoço Na mesa só tem filé Né não, mané Isto que é vida boa Mas tem gente que não quer Né não, mané Isto que é vida boa Mas tem gente que não quer Quando chega tardezinha Vou pra lagoa pescar Remando minha canoa Vejo as águas balançar Ali joga o meu anzal Deixa que...